O ladrão de cavalo querendo levar o cavalo de BRT, roubou três cavalos e está levando, querendo passar na roleta com os três cavalos para levar para dentro do BRT, levar lá para Curicica. Vou gravar o cavalo, o cara aqui. Ladrão de cavalo querendo levar o cavalo para dentro do BRT. Nunca vi isso, o cara querendo roubar o cavalo e levar os cavalos de BRT. Roubando o cavalo querendo levar para dentro do BRT, levar o cavalo de ônibus. É ladrão e é maluco.